Vamos gravar o 1080 segundos. Desta vez decidi convidar para este 1080 segundos o Manuel Manero. O Manuel eu pouco o conheço e uma vez mais neste 1080 segundos eu quero relembrar que o objetivo não é nós conhecermos as pessoas de antemão, é nós ir conhecendo ao longo desta conversa que vai acontecer ao longo destes 1080 segundos ir descobrindo a pessoa que está do lado de lá, saber o que é que motiva esta pessoa, a comunicação, a inspiração e também a própria transmutação, que é o foco principal do 1080 segundos para todas as pessoas que nos assistem. Antes de mais quero-te agradecer, Manuel, por aceitar este desafio do 1080 segundos e para quem não te conhece, quem é o Manuel Manero? Grande Alexandre, o Manuel Manero é um homem entusiasmadíssimo com a vida. Olha, antes de mais deixa-me só fazer aqui um reparo e um reconhecimento que eu gosto sempre de reconhecer as pessoas e é verdade aquilo que tu disseste de início e nós até há alguns minutos atrás nunca tínhamos trocado uma única palavra e isto é muito interessante porque eu estava aqui na semana passada, acho que foi o quinta ou sexta-feira, já não me recordo e recebo aqui uma mensagem no meu chat do Facebook a perguntar-me se eu queria fazer um live, se eu estava disposto a fazer um live. E eu como não sou de recusar, mas também não aceitei logo à primeira, primeiro fui buscar um bocadinho quem era o Alexandre, porque eu sabia que ele era o meu amigo, mas não não é meu amigo de infância, não é meu amigo físico, é um amigo virtual como tem muitos, não é? Mas percebi primeiro um bocadinho quem era ele antes de aceitar o live e fui ver que ele tinha realmente já um percurso traçado, já tinha uma audiência, já tinha aqui um canal todo XPTO do YouTube e claro, eu decidi de imediato, não pelos vídeos, não pela exposição, mas sim pela coragem que ele teve em seguir para a frente se calhar com esta ideia e se calhar contra tudo e contra todos, contra as estatísticas como se costuma dizer, ele resolveu fazer as estatísticas, as estatísticas dele. E o meu reconhecimento vai mesmo neste sentido, Alexandre, é para ti diretamente, embora isto fique registrado e muita gente vai a ver este, esperamos nós, que vai a ver estes mil e a dez segundos, mas quero-te dar os meus parabéns pela iniciativa, pela atitude, pela coragem, mas acima de tudo pelo reconhecimento que fazes às pessoas e ao trabalho das pessoas, que muitas das vezes nós trabalhamos nos bastidores, não é? O nosso trabalho é reconhecido às vezes em momentos destes, ou quando fazemos um lançamento, ou quando fazemos uma formação, ou quando aparecemos em público em algum evento, mas 99% do trabalho é um trabalho de bastidores, é um trabalho do internet de Marta, que é o meu caso, é um trabalho de bastidores, eu levo-me aqui no meu computador a escrever os meus artigos, a escrever os meus livros, a fazer também as minhas formações, a passar um bocado o meu conhecimento para o mundo, na esperança de que ele toque a vida de pessoas como tem tocado ao longo destes últimos anos, e tu me perguntaste quem é Manoel Manero, e eu, a resposta mais concreta e básica que eu gosto de dar é, Manoel Manero é um pai, é um pai presente, é um pai 100%, e este foi sempre para o meu drive, eu tenho 41 anos, eu faço marketing digital há 6 anos, não foi uma paixão de toda a vida, nem pouco mais ou menos, o marketing digital apareceu na minha vida por uma necessidade, isto fica claro, porque há muita gente que, pronto, tinha que dar para a coisa, eu para tu teres uma ideia, nem sabia o que é que era um print screen, eu cheguei ao ponto de tirar uma fotografia à tela do ecrã e enviar, envejei o anexo para que alguém me explicasse o que estava-se a passar no meu computador, que eu não tinha resposta para dar, não sabia que havia uma tecla que a gente carregava e que o tirava a imagem, para tu teres uma ideia de como é que as coisas acontecem, não sabia o que é que era um link, nem uma hiperligação, portanto, os meus conhecimentos, quando alguém diz que, ah, isso é bom, mas é para ti que já dominas a matéria, portanto, em 2010 foi a altura em que eu comecei a olhar para o marketing digital de uma forma, se calhar, mais séria, por necessidade, e não sabia o que é que era nada disto, não percebia nada, zero, completamente zero, eu demorava, se calhar, 5 minutos a escrever o meu nome num teclado de computador, era complicado. O que acontece? A necessidade, portanto, criou a oportunidade, em 2012 decidi fazer marketing digital só a minha única forma de sustentabilidade, comecei a desenhar aquilo que eu queria para a minha vida a nível de cursos, a minha comunicação, comecei a reestruturá-la, comecei a perceber como é que as pessoas do outro lado funcionavam também a nível de reações às minhas postagens, comecei a fazer vídeos, né, fins de 2012, inícios de 2013, comecei a fazer os meus primeiros vídeos, hoje também no meu canal do YouTube já tenho mais de 1.200 vídeos, salvo ver carregados meus, efeitos, alguns são públicos, outros não, é uma comunicação que eu gosto muito porque é uma comunicação que não mente, não estarmos aqui a falar, não é, é uma comunicação genuína, eu não posso ter aqui um teleponto a falar à velocidade que falo, tenho que vir do coração, sem travões, como eu costumo dizer, e é a minha praia, portanto, Manoel Manero é um empreendedor entusiasmado, é uma pessoa que tem uma missão muito clara na vida dele, que é fazer com que pessoas comuns tenham resultados extraordinários nas suas vidas também, através de uma comunicação digital, de uma orientação, de uma estrutura digital, não é, tirar essas pessoas desta azáfama, desta correria desenfriada e colocá-las no sítio onde elas pertencem, que é junto das famílias, para que vivam vidas com mais sentido, com mais significado e com outros resultados, não é, que não só os da parte financeira que também são bons, não é, mas nós temos o tempo preenchido com estes afetos, não é, hoje tenho duas filhas, tenho a Marta com oito anos, que sempre fui um pai presente, não é, sempre fui levar a minha filha à escola, sempre fui buscá-la, ao contrário de ver outros pais, que se calhar tinham outras pessoas que iam levar e ir a buscar, isso parte o coração. Hoje tenho mais uma Maria, com 20 dias, com 19. Paraléns! Obrigado! E portanto, esta comunicação e esta forma de estar na vida permite-me de estar, trabalhar de qualquer parte do mundo, é a única, como eu costumo dizer, é o único sítio onde eu consigo reunir as três liberdades mais desejadas, que é a liberdade financeira, a liberdade geográfica e a liberdade de tempo. E há muita gente que passa uma vida e não tem estas, nem faz noção que existem estas três liberdades, não é, e hoje em dia, há 50 anos atrás isto era impossível, não é, nós estarmos aqui a falar numa sala bang-out para os quatro cantos do mundo, não é, mas hoje em dia é possível não só nós falarmos, como é possível também nós potenciarmos as nossas atividades, metermos isto aqui a funcionar a nosso favor, claro que é preciso conhecimento, é preciso saber, mas é preciso acima de tudo ter a humildade e a capacidade de seguir instruções e às vezes de quem sabe, não é. E pronto, em traços muito gerais, já me estendi aqui um bocadinho nestes 18 segundos de introdução, mas em traços gerais, mas não é uma maneira esta pessoa entusiasmada com a vida. E é um autor, um escritor, não é, mas tem o meu livro editado, deve saber, não é, pensar em agir fora da caixa, passo a publicidade, não sei que se calhar esta primeira altura certa para dizer, mas é isto que eu quero da minha vida, é escrever, contagiar pessoas, levar uma mensagem para além fronteiras, como estou a conseguir fazê-lo e pronto, acima de tudo é isto. Olha, se fores-me aqui uma grande questão que tem a ver com o seguinte, como é que nasce esta tua paixão, se assim se pode chamar, por esta área? Eu costumo dizer que a minha vida divide-se em dois momentos, dois períodos, antes dos 20 e depois dos 20. Antes dos 20 eu não fazia a mínima ideia do que é que eu queria da vida. Eu literalmente ia à escola porque via os outros andarem na escola, fazia desporto porque via os outros fazerem desporto, não tinha grandes resultados escolares e ocupava o tempo com atividades que me afastassem de casa para os meus pais não me darem na cabeça pelas fracas prestações escolares. Literalmente era isto que acontecia. depois dos 20 anos eu tive acesso a um livro do Napoleon Hill, que dizia lá as chaves do sucesso. E eu comprei aquele livro sem ter hábitos de leitura nenhuns, nem um lido imediato, é verdade, eu escrevo isto muito e falo isto muito com as pessoas. E comprei aquele livro e senti uma tranquilidade estranha quando o comprei, uma tranquilidade como se estivesse na posse de informação que quando a recolhesse a sério e quando colocasse em prática a minha vida tomaria um rumo diferente. Não foi imediato, é verdade, mas aquilo foi a minha tomada de consciência de que eu tinha o poder de mudar a trajetória da minha vida. Eu não tenho, para tu teres uma ideia, quem me estiver a ouvir, eu não tenho bases nenhumas de pessoas de sucesso na minha família, não é? Não tenho pessoas que tivessem sido empreendedoras, o meu pai trabalhou na câmara, a minha mãe era doméstica e para eles o sinónimo de sucesso seria qualquer coisa relacionada com o trabalho num banco ou numa câmara também ou numas finanças. Portanto, algo que desse alguma segurança e que eu pudesse garantir a minha sustentabilidade mensal com o ordenado certo. Portanto, isto era a definição de outro sucesso. Mas eu não queria isso, eu sempre, eu quando vi alguém com outros resultados diferentes, quando vi alguém com um estilo de vida, quando vi alguém a viajar, quando vi alguém com um carro diferente, com outros sinais, não é? De bem com a vida e eu perguntava e ninguém me conseguia dar essas respostas e acho que foi esta busca incessante por essas respostas que me levou até esse livro, não é? As coisas não acontecem por acaso, mas por acaso as coisas acontecem, não é? Eu comecei a ler a partir desse momento que, para tu teres uma ideia, eu neste momento tenho mais de 700 livros, todos aqui atrás, todos eles de desenvolvimento pessoal, tenho uma biblioteca já bastante preenchida. Já concluí o meu segundo livro, que vai ser lançado, vai ser lançado no início do próximo ano, se tudo correr dentro do que está previsto. Lancei um livro no final do ano passado, que é este que acabei de mostrar. E acho que foi a tomada de consciência que fez esta mudança de trajetória. Eu acredito que existem quatro passos e já agora se calhar adiantando aqui um bocadinho no resto das perguntas. E já vamos falar depois um bocadinho nisto, se tu achares oportuno. Mas existem quatro passos que são fundamentais se nós quisermos tomar as arredes da nossa vida. E o primeiro deles e básico é mesmo este. Tomada de consciência. Onde é que eu me encontro? O ponto onde eu me encontro e onde é que eu quero chegar? Isto para ti não é novidade nenhuma, que vês de uma área também parecida à minha. Mas eu não tinha, antes não tinha esta informação nem acesso a esta formação. E é difícil tu encontrares, se calhar há 20 anos atrás, alguém que te conseguisse passar estas mensagens. Hoje é fácil. Vais à internet, procuras por sucesso e aparecem 200 sites, cada um melhor do que o outro, com fórmulas mágicas de como é que a gente enriquece em dois dias, né? Pronto. Mas no meu caso foi um bocadinho mais complexo porque eu tive mesmo que procurar. O segundo passo é tu acreditares que é possível para ti. Não basta tomarmos a consciência se não acreditares a seguir que realmente consegues fazer as coisas. O terceiro passo que é muito importante que é a busca de informação e formação. Se nós acreditarmos só e tivermos a consciência mas não tivermos a formação suficiente para colocar em ação, que é o quarto passo, entrar em ação, não vais fazer as coisas certas, né? E as coisas também não vão acontecer. Portanto, existem métodos, fórmulas, testadas, como é que as coisas devem ser feitas. E é isso que nós temos que fazer. Perceber, encontrar essas fórmulas e replicá-las na nossa vida. Então, simples quanto isto. Claro que pronto, acabamos a nós, né? Temos esse livre-arbítrio de fazer aquilo que quisermos com a nossa vida, né? Mas, respondendo à minha questão, quando é que tu te apaixonas por esta área? Foi a partir dos 20. Foi nos 20. Foi este ponto de transição. Antes dos 20 e depois dos 20, literalmente. A minha tomada de consciência vem depois dos 20 anos. Mas qual foi em si o primeiro contacto que tu tiveste com alguém que trabalhava nesta área e que te disputou esse entusiasmo para além do livro, como estás a falar? Pronto. O livro foi o disputar de que havia realmente coisas escritas. As pessoas tinham escrito coisas que faziam sentido para mim. Ok? Então, atrás desse livro vieram outros tantos, né? Depois comecei a ler aquele. Percebi a necessidade de ler mais. Então, comecei a ler. No espaço, para tu teres uma ideia, são 700 livros lidos em 20 anos, né? Muitos deles repetidos, né? Porque já li alguns deles várias vezes. Para chegar às conclusões que cheguei hoje. Claro que depois vem o marketing de rede. Eu começo a procurar informação fora do que é o tradicional. Então, entro dentro de empresas de marketing de rede. Percebi que ali havia um universo de pessoas que comunicavam mais ou menos a mesma linguagem. Não me apaixonei, como a maior parte das pessoas se apaixona pelos produtos e pelo plano de compensação, que aquilo é... Não. Eu apaixonei pelo conceito. Ou seja, apaixonei porque ali havia um sistema que poderia dar às pessoas formação e informação. E no meu caso, que eu precisava dela. Comecei a ouvir coisas que eu não tinha ouvido na escola. Coisas que não se ouvem em conversas de café. Então, ali naquele espaço eu sabia que podia ir lá buscar informação e informação que me era útil à minha vida. Claro que aquilo servia a um propósito, que era me tornar o melhor distribuidor daquela empresa de marketing de rede. Mas o certo é que os mesmos princípios podiam ser aplicados à minha vida em qualquer área que fosse. Qualquer que fosse o caminho. Então foi daí. Depois comecei a ir a formações no estrangeiro. Comecei a procurar, a comprar formações. Programação neurolinguística, liderança, também coaching. Portanto, e todas elas fazem este ser que tu tens agora aqui à tua frente. Não, não é? Estou muito perigoso. Ou seja, começaste a rodear de um mindset de sucesso. É isso? Também. Vamos lá ver. Eu não sei se isto é defeito, se é feitio. Eu costumo dizer, quando eu defino as coisas para a minha vida, eu mantenho-me fiel aos meus princípios. E eu não sabia de que forma, nem como. Mas eu defini nessa altura que eu queria ser escritor. Sem ter ideia de como é que iria escrever, nem de como é que iria passar uma mensagem às pessoas. Mas não era só o escritor por ser. Era o escritor porque eu acho que é a forma que tu tens de deixar um legado visível. Hoje em dia é fácil tu deixares vídeos, deixares testemunhos aqui no mercado digital para as pessoas consultarem. Mas eu queria deixar algo físico, algo que as pessoas pudessem apanhar, pudessem consultar, pudessem fazer assim, sentir, ver, anotar. Eu queria deixar isto. Eu tinha esta necessidade. Mas não sabia como. E nem era um aluno de... Se os meus pais, nessa altura, se eu tivesse tido que iria ser escritor, eles estariam a rir à gargalhada. Mas o sucesso é que eu queria mesmo ser escritor. Então eu queria escrever. Queria deixar coisas publicadas. E foi neste seguimento que as coisas começam a acontecer. É como se tu fizesse uma engenharia inversa. Nós, normalmente, como é que fazemos? Nós temos um sonho, não é? Então desmontamos o sonho. Eu quero um Ferrari. Um Ferrari, primeiro, quanto custa um Ferrari? Um Ferrari custa 200 mil euros. Ok. 200 mil euros, quanto é que eu estou a ganhar atualmente? Engenharia inversa. Então quanto é que eu preciso ganhar? Quanto é que eu vou ter um Ferrari? Fazendo aquilo que estou a fazer hoje com os rendimentos que estou a ter agora. Então se eu quiser ter um resultado diferente, eu tenho que alterar aqui alguns dos comportamentos para que tenham os procedimentos. E essas ações depois me tragam outros resultados a nível financeiro para que eu consiga chegar ao Ferrari. Portanto, a engenharia inversa me trouxe ao ponto que eu me encontro hoje. Ok? Não é... Aquilo que as pessoas às vezes procuram é o estalar de dedos e a vida a transformar. E não querem passar pelo processo. Existe um processo aqui que muitas vezes é doloroso. Depende da interpretação de cada um, não é? A realidade é malvada por cada um de nós. Mas o processo... As pessoas não gostam de passar pelo processo. E temos que passar pelo processo se queremos chegar ao resultado, não é? Achas que as pessoas estão... Ou seja, todas as pessoas querem ter sucesso, querem ter altos resultados, mas não estão dispostos a pagar o preço para isso acontecer? Eu não diria isso. Sabes? Eu já tive essa opinião e agora mudei um bocadinho. Eu acho que as pessoas não sabem o que fazer. Para já não sabem definir sucesso. Sabes que sucesso é uma palavra muito vasta. Sucesso permite um significado. Claro, para ti de certeza que tem outro, não é? Mas para já é preciso nós definirmos o que é que é sucesso. Isto é o primeiro ponto. Depois de definir, é preciso saber o que fazer para lá chegar. Existem práticas feitas repetidamente e nos vão trazer alguns resultados. Bons ou maus, depende das práticas que nós tivermos, não é? Portanto, e neste contexto as pessoas, não é que elas estejam dispostas, não estejam dispostas a passar. É claro que há pessoas que são mais renitentes, há pessoas que resistem mais, há pessoas que são mais sensíveis à dor, são mais aversas, se calhar, ao desconforto. Mas, no modo geral, a maior parte delas, na minha opinião e com a minha experiência, é que têm poucas bases de sucesso que se possam guiar. Poucas pessoas que confiam. Sabes que este mundo digital, este mercado digital é fascinante, mas também pode ser um poço muito negro e muito escuro para aquelas pessoas que não percebem nada disto. É fácil nós irmos atrás de esquemas fraudulentos, porque eles são opressíveis e as pessoas muitas das vezes, sem saberem, caem nestas asneiras. E depois ganham estas defesas. Quer dizer, não querem saber, já foram enganadas, já foram vigarizadas e é melhor nem tampouco experimentar. Então, fecha-se um bocadinho. Então, é preciso ter esta consciência de que a pessoa tem que saber, tem que se rodear sim das pessoas certas, claro, não é? Para saber o que fazer, mas ela tem que saber, tem que definir isso para a vida dela. Para a vida dela, sem dúvida. A teu ver, o que é que é necessário como fatores para se ter sucesso dentro da área ou dentro do marketing digital? Isto é transversal a qualquer área. Eu podia-te fazer aqui uma lista, pela minha experiência, claro. Eu podia-te fazer aqui uma lista muito grande, mas eu vou resumir isto a uma única palavra, porque eu acho que é transversal a qualquer atividade e afanear a toda a gente. Que é paixão pelo aquilo que fazes. Ter sucesso na vida, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o caminho é duro, é árduo. E ter sucesso nada mais é do que também nós sabemos lidar com os fracassos. As pessoas de sucesso são aquelas pessoas que sabem lidar com fracassos. Nós não temos nada que muda de adquirir. O homem é um dia diferente. É um dia diferente em tudo. E o ser diferente em tudo coloca-te a ti numa zona de desconforto, que é tão desconfortável às vezes que não gostas de estar lá, nem te sentes lá bem. Então tu tens de ter paixão. Tens de ter uma paixão, desejo ardente, como se fosse vontade mesmo de respirar. Essa paixão é que te vai alimentar e te vai aguentar o tempo suficiente e consigas chegar aos resultados que tu queres. Tudo o resto, todas as competências, a resiliência, a disciplina, o desenvolvimento de novas competências, tudo isso vai acontecer naturalmente se tu tiveres apaixonado pelo aquilo que fazes. Tu tens de encontrar um ponto que te apaixones mesmo a fazer. No meu caso, por exemplo, é esta partilha de informação. A formação, a informação, quer seja ela escrita em vídeo, é uma área que eu sou apaixonado por ela. Era impossível eu estar aqui de roda de páginas de captura, de um autoresponder, a programar os canais do YouTube, a perceber como é que se escrevem melhores e-mails. Se eu não fosse um apaixonado pela comunicação. Eu tenho que ser acima de tudo apaixonado pela comunicação. E o meu trabalho pessoal vai neste sentido. Melhorar a forma de comunicar para que quem está do lado de lá consiga perceber aquilo que eu quero dizer. Não se trata da minha comunicação, trata-se de como é que ela é recebida. Ou seja, eu tenho que perceber se a pessoa do lado de lá eu posso falar de uma forma muito fluida e articulada e ter o palavreado todo colorido, não é? E até as pessoas serem agradáveis a ouvir a minha conversa. Mas se eu não for percebido, se a minha mensagem não for percebida, eu não vou lá de nenhum. Ok? Então eu tenho que saber que ferramentas utilizar dentro da minha comunicação para que a minha mensagem cause impacto e esse impacto possa transformar, possa tocar a vida das outras pessoas. E eu sou um apaixonado por esta temática. Mas completamente. Falaste em comunicação, eu vou pegar na palavra a comunicação para te questionar sobre se tu és um comunicador nato ou um comunicador que foi trabalhado ao longo do tempo. É fácil. Vais ao meu canal do YouTube e pesquisas os vídeos mais antigos. E se não começares a chorar, quer dizer que pronto, aquilo até passou no primeiro crivo. Claro que não. Eu costumo dizer que tu podes ter uma predisposição para. E a predisposição às vezes não se manifesta por essa competência inata que as pessoas às vezes procuram ela. A predisposição às vezes é tu estar recetivo à informação que vais receber para poderes colocá-la em prática. Isto para mim é o sinónimo de predisposição. A minha predisposição é que eu estava ávido desta informação. Eu tinha que perceber como é que eu poderia ter sucesso. A minha definição de sucesso, que cumpre os requisitos, eu tinha que perceber como chegar lá. Então eu estava ávido desta informação. E depois, claro, e hoje fiz um vídeo, saí à pouco de casa, fui gravar um vídeo, gravo todos os dias vídeos, e falei de um requisito que é fundamental, que é o treino. Tu és fruto do teu treino. O Cristiano Ronaldo, agora fala-se muito nele, renovou o contrato para o Real Madrid. Acabei de saber que ele renovou o contrato para o Nike, um contrato vitalício, 24 milhões de euros. Não sei como é que ele vai conseguir sobreviver com só 24 milhões de euros para o Nike. Mas pronto, ele lá se vai arranjar. De qualquer forma, ele só é aquele jogador que é, aquele profissional que é, porque treina todos os dias, de uma forma intensa. Ele não só é apaixonado pela arte, como treina todos os dias. Ele for preciso, é o primeiro a chegar ao treino e é o último a sair. E isto só é possível se tu treinares todos os dias. Tu és um fruto da pessoa, dos treinos que tu tens diariamente. Tu só comunicas melhor se tu falares todos os dias com pessoas. E se tentares, se estiveres desperto aos detalhes. Esse treino diário, pela minha experiência, pode-te levar a alta performance. Concordas ou não? Sem dúvida. Tu, para teres resultados extraordinários, como eu costumo dizer, tu tens que ter práticas extraordinárias. E essas práticas extraordinárias, tens que tornar delas um hábito. Eu costumo dizer que um hábito, um hábito é a repetição constante e consistente de determinados efeitos que tu identificas na tua vida. No meu caso, pessoal e específico, há três coisas que eu tenho que fazer todos os dias. Faça sol, chuva, trovoada, vento, não interessa. Eu tenho que fazer estas três coisas. Eu tenho que ler todos os dias. Eu tenho que gravar um vídeo todos os dias. E eu tenho que escrever todos os dias. Todos o santo dia eu tenho que fazer estas práticas. Nem que eu... E claro, eu não consigo ir para a cama sem antes ter escrito uma página, um posto, seja o que for. Eu tenho que escrever todos os dias. Porque eu trabalho na comunicação. Eu quero ser um líder dentro desta área da comunicação. Não. Líder porque eu sei que sendo um líder, sendo um comunicador extraordinário, consigo trocar mais vidas. Consigo despertar mais consciências. Consigo arrastar mais pessoas com a minha mensagem. Só por isso. Fala-nos um bocadinho sobre o teu primeiro livro. O Pensar e Agir Fora da Caixa. É fantástico. É pá, eu não... Se calhar não sou a pessoa indicada para falar nisto. O meu pai, depois de ter lido o livro, repetiu oito vezes. Está a trabalhar na comunicação. É verdade. É verdade. Oito vezes. O meu pai leu o livro oito vezes e recomenda o livro. Portanto, o meu pai, que é um crítico nato, vocês não conhecem, mas ele é um crítico nato. E para ele recomendar é que é um livro para se ler. Eu posso dizer que a minha primeira obra, para já, é o resultado de um sonho. Um sonho com 20 anos. Porque foi na altura que eu tomei esta consciência, como te disse há pouco. Foi um sonho com 20 anos. E foi um sonho muito... Foi um filho muito desejado. Foi muito trabalhado. E tive uma participação muito ativa em tudo. Desde a capa à paginação. Não fui eu que o editei. Foi uma editora que se interessou pelo lançamento da obra. E que eu desde já agradeço a ela se cruzar aqui com este vídeo. Mas eu tive uma participação muito ativa na construção deste livro. Porque eu, antes de ser escritor, sou um grande leitor. E sei as dificuldades que as pessoas, quando às vezes estão, querem ler, têm. Nomeadamente o tamanho de letra, a cor da página, o espaçamento de linhas. A gente perde a motivação ou aumenta a motivação consoante o livro que tem à frente. Não só pelo título e pela mensagem, mas também pela forma como ele está construído. E eu sabia destes detalhes todos, não é? Então este livro não só é um resultado de todos estes 20 anos de estudo, de dedicação, de trabalho, como também foi feito ao promenor, ao detalhe, para que quem lê, quem gosta de ler e quem quer cultivar o hábito de leitura, possa apanhar neste manual, que é assim que eu gosto de lhe tratar, e que seja fácil de ler, que seja uma leitura simples, fácil, acessível, e que a pessoa consiga ter ali algo onde se agarrar, onde começar, onde iniciar o seu processo. Portanto é... Conteúdos é que nós podemos ver dentro deste livro. E a quem é que é destinado este livro, principalmente? Qual é o público? A quem é que é destinado... Este livro é destinado a qualquer pessoa que olhe para a sua vida e não esteja contente com os seus resultados. Portanto, mesmo aquelas pessoas que... Eu cruzo muitas vezes, eu agora tenho alargado um bocadinho aqui o meu leque de comunicação, e tenho propositadamente desafiado algumas pessoas que trabalham na área da medicina também a perceber um bocadinho do lado de lá como é que essas pessoas se comunicam, qual é as paixões que elas têm, o que é que as movem, porque não é só nós sermos médicos, não é? Como é o caso destes profissionais de saúde, que eu tenho tentado chegar perto, tenho falado com alguns bons resultados, e tentar perceber o que é que os move, não é? Porque é que eles trabalham dentro daquelas áreas, há pessoas muito apaixonadas, há pessoas nem tanto, não é? Ou não têm as condições, mas a gente tem que tentar perceber. E este livro é um manual onde qualquer pessoa toma consciência do ponto onde se encontra, perceba que existe um caminho a percorrer, existe um processo, existe um método, e ela possa se fazer valer deste livro, destas páginas, para iniciar o seu caminho. Eu falo de sucesso, falo de fracassos, falo de vida, falo de lucidez, que é muito importante nós estarmos lucidos. Nós muitas das vezes temos tudo, vou só dar um beijinho à minha filha. Boa noite. Nós muitas das vezes temos tudo e não enxergamos tudo, não enxergamos o que está à nossa volta. E às vezes nós falamos e queixamos-nos de barriga cheia, costumam dizer muito isto. E às vezes é preciso, agora fala-se muito no mindfulness, não é? Está muito em voga este tema do mindfulness, mas a estares consciente, estares a viver um momento presente, porque ele existe, está à tua volta, e nós vivemos muito por antecipação. Coisas que podem nunca vir a acontecer. Nós sabemos disto, não é? Estamos dentro destas áreas comportamentais, temos acesso a esta informação, mas há pessoas que não têm, e por não terem, às vezes tomam caminhos e opções de vida que não são as mais corretas, que lhes levam para os resultados que elas não queriam. Então tudo fica mal. Fica mal a comunicação, fica mal o cônjugo, fica mal o filho, fica mal o marido, fica mal toda a gente. porque ela, em certo momento da sua vida, não soube gerir aquele conflito. Então eu acho que às vezes é esta lucidez que faz falta às pessoas. Desfrutar mais no momento presente, estar mais presente, estar mais centrado na respiração, que é muito importante, percebermos que estamos vivos, que podemos alterar a nossa mensagem, o nosso comportamento, mas é preciso também saber o que fazer. E nesse saber o que fazer, está aqui o meu manual de instruções. Engraçado que falámos no Mindfulness durante este bocadinho e um dos grandes livros que eu li ao longo da minha vida e que tem um impacto brutal é O Poder do Agora. Não sei se tens conhecimento ou não. Sim, sim. E eu vou-te pegar noutro tema, até porque alguém referenciou, mas antes de avançar para outro tema, alguém referenciou aqui no nosso chat no YouTube, Norberto Bernartes. Grande Maneiro, é o maior, o livro é brutal. Obrigado, Norberto. Eu tinha... Alexandre, isto que fica aqui, depois tu vais editar este vídeo e vais tirar esta parte, mas eu paguei aqui algumas pessoas, portanto é provável que tu comeces a receber aí mensagens de apreço e de carinho, porque eu paguei algumas pessoas também, para começarem a dizer alguma coisa de abono a meu favor. Estás a perceber? É só por isso. Olha, eu sou uma pessoa muito observadora, e como estou a olhar para trás de ti, e como me referiste que tens cerca de 700 livros atrás de ti, qual foi o livro que mais te marcou pela positiva, que tu lieste até o dia 2, e porquê? Os sete hábitos das pessoas altamente eficazes. É muito fácil responder a esta pergunta. É onde tudo começa. Ou seja, tu teres o Stefan Kovic, que já nos deixou aqui há alguns anos, e que deixou esta obra-prima escrita, que vai perpetuar por os anos, já vai na sétima, acho que foi a oitava edição, não tenho em mente. Mas é uma obra que foi onde tudo começou, para mim. Eu li Napoleon Hill, eu li Jim Rohn, eu li muitos atores famosos na área do marketing, pronto, tem muita gente, e continuarei a ler. Anthony Robbins também, excelente. Mas, sem dúvida nenhuma, que este livro é um livro que fala de sete hábitos que qualquer pessoa que queira ter uma vida com mais e melhores resultados, se não os desenvolver, são três hábitos que são intrínsecos, três extrínsecos, e o sétimo que é a afinação de todos eles. É uma obra a ler, mesmo. Os sete hábitos das pessoas altamente eficazes, de Stefan Kovic. Engraçado que, se tivesses que escolher entre vídeo, e livros, atualmente, qual seria a tua escolha? Epá, isto é difícil, isto é ao mesmo tempo de ter que escolher entre o pai e a mãe. Essa pergunta é complicada, pá. Não, é um complemento, sabes? É um complemento. Eu não posso fazer uma escolha, porque é um complemento. É difícil viver sem escrever, mas o vídeo é mais recente, né? Se tivesse que optar, provavelmente era a escrita, né? Mas o vídeo, para mim, eu não consigo sentir preenchido, se não fizer vídeos. É tão simples quanto isso. É como se eu sentisse que existia alguém do lado lá, e como sinto, e como sei que é verdade, que precisa de ouvir aquilo que eu tenho para dizer. Isto também é um desafio a todas as pessoas. Agora vou olhar para a câmera, porque eu tenho... Eu vou explicar porque é que eu estou a olhar aqui para baixo, parece que tem baixo. Eu tenho dois monitores, e aqui tenho a minha câmera. Eu não estou a olhar para a câmera, mas olhando para aqui, estou a olhar para ti, parece que estou a falar contigo, e com as pessoas. Isto é um desafio a todas as pessoas que estão a ver este webinário, este hangout, e que sentem que não têm uma mensagem. Sentem que, se calhar... O que é que eu vou dizer? Sentem que até têm uma vontade, mas sentem que não têm nada lá dentro para passar. E a minha mensagem para ti, que estás a ouvir, agora estou a falar diretamente para ti, que estás a ouvir este vídeo, e que sentes isso, é que tu tens uma mensagem, não só que vai impactar pessoas, mas que também, mais importante, precisa de ser partilhada. Existem pessoas do lado lá, espera de ouvir a tua mensagem, de ouvir o teu testemunho, de ouvir o teu processo, a tua história de vida. Não tens que inventar nada nem ir a buscar a inspiração aos livros todos do universo para passares as melhores práticas. Tens que, sim, perceber que fases da tua vida te marcaram, replicar essas fases e contagiar com essa história a vida de outras pessoas. E só assim é que nós conseguimos também crescer enquanto seres humanos. Contagiando, partilhando, evoluindo. É dentro deste contexto. Claro, isto, se não for feito através do vídeo, dificilmente, por muito bem que eu possa saber escrever, vou conseguir partilhar todas estas emoções, não é? Porque o vídeo não mente. Lá está. Eu posso escrever aquilo que me apetecer, mas se eu estiver aqui em frente a uma câmara a falar, as pessoas veem o brilho no olho, veem a expressão corporal, facial, veem uma série de sinais que lhes valida ou não a mensagem que eu estou a passar. Isto é importantíssimo. Qual a tua preferência? Vídeo editado ou vídeo natural? Natural, 100%. Se bem que não é fácil. E eu vou explicar porquê. Eu tenho alguns vídeos editados e às vezes até costumo colocar alguma música de fundo, se bem que às vezes o tempo é escasso para fazer tudo aquilo que tenho que fazer e um vídeo editado há sempre muito mais trabalho. Mas um vídeo, a gente tem que perceber que o vídeo, antes de passar uma mensagem, a função do vídeo é entreter uma pessoa. As pessoas veem vídeos porque querem serem perdidas. Claro que depois vê a mensagem, vê o conteúdo, etc. Então, uma forma mais simples que nós temos de entreter as pessoas é através de um vídeo que sejas trabalhado, que sejas editado, que sejas colocado uma música de fundo, que até umas imagens a passar em slideshow, sejas como for. É sempre muito mais apressível e agradável de ver. Agora, quando tu tens uma mensagem forte, fluida, contagiante, articulada, aí sim o vídeo natural. Em que tu apanhas, a pessoa ouve, não se distrai, está focada naquilo que tu tens para dizer e os vídeos são um curso. Também não gosto de fazer vídeos muito longos. às vezes é difícil, não é? Porque já depois perceber que eu começo a falar quase e não me calo e tu queres me interromper e eu estou aqui e blá, blá, blá. E pronto. Mas sem dúvida nenhuma que o vídeo natural, sim. A vantagem do 1080 segundos e de nós não estarmos em televisão é que aqui nós podemos dar tempo de antena a quem está do lado lá. Ah, ok, amor. Então fecha. A minha filha vai fechar a porta por seu barulho no quarto. Pronto, nós trabalhamos em casa, estamos à vontade com estes pormenores todos. Ok, é um entusiasmo, amor. Isto é um entusiasmo do pai. Pai, foi muito alto. Fecha, fecha. Vou pegar na tua filha para me dizeres o que é que sentiste a primeira vez que te colocaram a tua filha nos braços. É, pá, não me faças isso. Isto é tipo Daniel Oliveira numa alta definição. Eu tive o privilégio de assistir aos dois partes, não é? E eu acho que... Eu fiz um post no Nascimento da Maria e quem quiser visitar pode ir à minha página de Facebook não é fazer publicidade, é só lá ir consultar e ir buscar. Eu fiz um reconhecimento à minha mulher, muito grande, não é? Pela coragem, pelo processo de dor que passou, física, não é? Porque é inevitável, não é? Nós não conseguimos por muito que tentemos ajudar, mas nunca conseguimos passar aquele processo, não é? Físico, é complexo, é um processo complexo. Mas foi muito gratificante porque foram duas sensações distintas. Eu já vou responder à tua pergunta, mas foram duas sensações distintas. A primeira, o nascimento da Marta há oito anos atrás, eu não sabia o que me esperava. Eu simplesmente sabia que queria assistir a um parto, eu queria estar lá com ela e queria ser a primeira pessoa, além da minha mulher, a ver a minha filha nascer. E queria que ela, embora não ouvisse, mas realmente sentisse que o pai teve desde o minuto zero com ela, sempre. Corteu o cordão umbilical, etc. E quando tu tens alguém na mão, que tu sabes que é o teu filho ou a tua filha neste caso, tu percebes que tudo aquilo que idealizaste um dia, a nível de deixares um legado, que agora tens a razão toda para o fazeres. Agora, mais do que nunca, a tua mensagem tem que vincar, tem que perpetuar, tens que seguir as convicções. Se antes eu já tinha a convicção do que queria e como queria, quando tu tens a tua filha nos braços pela primeira vez, é como se essas certezas todas te blindassem, tu ficasses como quase imune a tudo o resto. Não. Tu tens, é o teu ser, é a coisa mais importante, não é tu deixares um mundo para o teu ser, mas é tu preparares o teu ser para um mundo. Esta é a diferença. E para que isso seja possível, tu só podes fazer isso através do teu testemunho, através do teu legado, através daquilo que tu fazes diariamente, da tua partilha, das experiências, ok? Através do exemplo. Aliás, não há outra forma de educar, na minha opinião, que não seja através do exemplo. A minha filha participa em todos os vídeos, aliás, ela anda aqui à vontade, como tu já viste, não tem problema nenhum. A Maria já cresceu também dentro deste ambiente, ela também já cresceu dentro deste ambiente e é dentro deste ambiente que eu quero que ela cresça e que eu quero que ela se sinta à vontade. Ela começou a ler por autoria dela porque me devia ler, não porque eu tivesse dito para ler um dia. Nunca. Ela vem-me ler e claro que vai ler. Ela vem-me escrever e já escreve. Está pronto com oito anos, mas escreve de vontade porque ela veio a fazer. Não há outra forma de eu educar que não seja através do exemplo. E claro que o nascimento, respondendo à tua pergunta como já o fiz, foi o consolidar de todas essas crenças, de todas essas mensagens, de todas essas convicções e eu disse, não, é agora, não é? Agora tu tens um motivo para dares voz àquilo que sempre que vieste a acreditar. Sem dúvida. Qual a grande diferença que existiu do primeiro parto para o segundo? No segundo esfrutas muito mais. É, o primeiro parto é tudo novidade, não é? Tu estás, tu tens ali uma ansiedade esquisita e um nervosismo que não te larga. Tu não sabes o que é que vai acontecer, não sabes como é que a tua esposa vai reagir, não sabes se todos aqueles aparelhos ligados e todos aqueles batimentos são normais, a entrada e a saída de médicos. Quer dizer, tu não sabes. Tu estás ali e a qualquer momento podem-te mandar sair ou a qualquer momento tu podes apagar, podes desmaiar, pode-te acontecer mil coisas, não é? E tu não sabes, tu estás num desconhecido. Agora, o segundo não, o segundo já te vais com uma preparação, embora, claro, possa acontecer sempre qualquer coisa, não é? Porque estamos a falar de um parto e pode qualquer coisa correr menos bem, tu tens que estar também consciente que isso pode acontecer, mas já desfrutas de todo o processo, já estás num outro estágio de conhecimento porque já passaste por um processo diferente do que aquilo que estavas no primeiro, não é? O que é que a tua filha mais velha te ensinou? Não é? O que é que tu ensinaste a ela? O que é que ela te ensinou a ti? A brincar, novamente, não é? Ensinou-me que todas as brincadeiras que eu nunca tinha guardado na caixa, que estive sempre presentes, que fazem falta agora. Ela veio consolidar, ela veio me dizer isso mesmo. Eu pensava que todos estes devaneios, todas estas formas anormais que eu me tinha de expressar e de ver a vida e de viver a vida entusiasmado, que se calhar teria que mudar porque já tinha um filho ou uma filha e depois o que é que as outras pessoas vão pensar. Não é que eu pensasse nisso antes, mas quando tu tens um filho começas a pensar, começas a pensar atenção e agora já tenho uma filha, não é? E é o exemplo. Mas ela veio afirmar, veio me ensinar, não pai, ela não diz, mas eu sinto, não pai, tu tens de ser assim porque só assim é que eu consigo também ser assim. E então ela veio me ensinar esse lado. E claro, agora falando um bocado mais do amor, vem-me ensinar o que é que é o amor de pai para filha, não é? Porque tu ouves as outras pessoas falarem, vês que pode ser maravilhoso, mas nunca sentistes até que tens o primeiro filho, não é? E é maravilhoso, não é? Se tivesses que arranjar uma palavra para a tua filha mais velha, qual seria? Uma palavra? A minha filha mais velha é uma miúda muito especial. É uma miúda normal, que era aquilo sempre que eu desejei. E quando eu digo normal, não digo no aspecto físico, claro, não é? Normalmente é a preocupação de todos os pais, será que ela vê normal, não é? Todos os pais têm essa preocupação, não é? Mas eu não me refiro a isso, eu refiro normal de pensamento, não ser a melhor da turma, nem a pior, estar ali tranquila e a desfrutar de um momento. E acho que é essa palavra, não sei se existe alguma, mas pronto. se tivesses que arranjar uma para a mais nova, qual seria? A mais nova é difícil, 19 dias é difícil de arranjar uma mais nova, mas a minha filha mais nova tem uma tranquilidade estranha. É verdade, pá, sabes que eu, pronto, eu vejo as coisas um bocado fora de normalidade, aliás, esta foi uma das coisas que eu te fiz chegar logo nos comentários, atenção que eu vejo as coisas do lado menos normal, mas a minha filha, quando nasceu, a minha filha vinha com uma atenção estranha, ela sai de dentro da minha mulher e começou a olhar assim em volta como, tipo, que espaço é este? Estás a ver a reação? Foi essa, que espaço é este? O que é isto? Não chorou logo, de imediato, aspiraram e tal e tudo mais, não chorou, manteve-se calada, assim muito atenta, os olhos muito abertos, pá, e eu fiquei com aquela ideia de que, epá, mas, formatação é esta que não é por ser a minha filha, mas que todas, eu acho que isto é uma formatação que os miúdos, não é, trazem, não sei se tem a ver com a evolução tecnológica, não sei se tem a ver com a evolução dos tempos, não sei se tem a ver com o período da gestação, não sei, mas notei aqui uma diferença muito grande desde o nascimento, há oito anos da minha filha Marta para o nascimento desta, e claro, esta tem uma tranquilidade estranha, claro que chora quando tem fome, chora quando está suja, chora quando tem um sono e tudo mais, mas tem aqueles momentos tranquilos em que não está a mamar, nem está a dormir e está simplesmente acordada, está desperta à realidade, nós estamos ali, por muito que digam que eles não, podem não ver ou podem não, pronto, não interagir, mas eu faço questão de estar ali e de falar normal com ela e ela tem aquela tranquilidade dela, manter-se com aqueles momentos de serenidade muito interessantes que me preenchem, não é? E é interessante perceber isto. Antes de eu avançar para a minha próxima questão, eu vou deixar aqui no ar, às pessoas que nos estão a acompanhar no YouTube e no Facebook, se quiserem deixar alguma questão ao Manuel Manero, é muito simples, basta digitar aí nos comentários a questão que gostariam de colocar e entretanto irei colocar essa mesma questão ao Manuel em vosso nome. Desde já o Norberto que volta a escrever aqui Alexandre, não fiques triste porque, como sabes, o meu querido também acompanho o teu trabalho e como sabes também és grande. Não é ao acaso que vocês os dois se juntaram hoje nesta entrevista. Abraço. Abraço para ti também, Norberto. E a minha próxima questão para o Manuel tem a ver, porque estávamos a falar de nascimento, é já algum dia te passou pela cabeça qual é o sentido da vida? Sabes que não é o passar-me pela cabeça. Eu acho que isso nunca me saiu da cabeça. É verdade. O sentido da vida, é difícil responder a esta pergunta porque eu não tenho uma resposta concreta para o sentido da vida. Mas eu posso te resumir de uma forma muito breve aquilo que eu acho que é a vida. Eu acho que deram-nos um tempo. Deram-nos um tempo para experienciarmos uma atividade terrestre. Eu acredito em Deus. Não tenho nenhuma religião que me possa identificar. Sou cristão. Acredito em Deus. Acredito que nós somos muito mais do que simplesmente este corpo que nós temos físico e que uns podem ser mais ou menos atraentes. Também não me diz assim muito, aos 41 anos de idade, desde que tenho atividade física para me conseguir movimentar e fazer aquilo que eu gosto. Está tudo certinho, com todos os cuidados inderentes a este desempenho. Mas eu acho que nos deram aqui a hipótese de nós experienciarmos aqui esta atividade terrestre e dentro desta experiência nós, cada um faz aquilo que quer com ela. Há pessoas que se calhar pensam que vão viver para sempre, não é? Então tentam trabalhar a todo o gás, amelhar o máximo possível, se calhar, há muitas das vezes até afastado e comprometendo relacionamentos para tirar esses dividendos da vida, não é? Dinheiro, seja aquilo que for. E está tudo certo, não é? É só um comentário. Há outras pessoas que se calhar é o contrário, que tentam desfrutar ao máximo, não é? Não querem lá saber de dinheiro, eles querem estar numa boa e dormir o menos possível e curtir até às tantas e está tudo certo também. Há outra interpretação. E eu acho que nós temos essa capacidade de nós fazermos com a nossa vida, com esta experiência, aquilo que quisermos. O sentido da vida para mim é quando tu chegas ao fim dela, quando tu estás perto do fim, olhares para trás e perceberes que aquilo que fizeste valeu a pena. Ou seja, não sentires arrependimento por aquilo que fizeste, mas sim por algo que não tenhas feito. E ao legado, sem dúvida nenhuma, tu deixares cá alguma marca positiva aqui neste mundo, uma marca tua, não é algo que tu tenhas ido buscar a algum lado. Claro, tu vais ter que buscar inspirações, as pessoas inspiram-nos, levam-nos a praticar ações, e isso é muito bom. Mas uma marca tua, tu perceberes o que é que tu gostas, porque alguém vai se identificar contigo dentro desse registro e tem algo por onde se guiar também. em algum momento isto para mim. Em algum momento da tua vida, tu te arrependeste de alguma coisa? Eu, como te disse há pouco, eu me arrependo de coisas que ainda não fiz, não é? Aliás, não se pode chamar arrependimento porque sinto-me nas capacidades plenas de o fazer, quero saltar de paraquedas e quero saltar de paraquedas na altura que ainda não tenho a placa, porque faz-me confusão se depois o ar entra e a placa sai e como eu já vi vídeos e depois aquilo salta e perde-se uma placa no ar e depois eu chego à terra sem dentes, como é que vai ser? Essa é só uma das preocupações que eu tenho. Portanto, há coisas, claro, que eu tenho muita coisa por experienciar, há muita coisa que eu quero fazer, quero dar voz a muitos livros, eu tenho uma meta que é chegar aos 50 anos de idade com 10 livros lançados, quero fazê-los, não sei se vou lá chegar ou não, mas tenho este desejo, tenho este objetivo, quero começar a contagiar pessoas também noutros pontos do planeta fisicamente, já o faço através da internet, mas quero estar lá presente, porque eu gosto muito deste tipo de formação, de informação, de partilha, de mensagem, mas preciso de sentir as pessoas do outro lado, preciso de ouvir, preciso de ver, isso mexe muito comigo e claro, quero fazer, quero experienciar, eu acho que a vida é tu experienciar as coisas, não é tu teres as coisas, mas é os momentos que experienciaste as coisas, e esse é o meu foco. O teu próximo filho, escrito, já tem nome? Já tem nome, mas eu não posso trepular ainda, não posso, não posso, não tem a ver mesmo com a editora, isso tem a ver pronto, com situações de edição, eles pediram para não revelar, mas posso dizer o conteúdo, o conteúdo vai ser sempre dentro desta temática comportamental, que são áreas que eu gosto muito, mas tem uma componente muito forte de marketing digital também, ou seja, vai ser um manual em que nós podemos apanhar nele e podemos do zero construir uma atividade no marketing digital com a ajuda da internet, foi escrito dentro deste registro, mistura aqui dois mundos, a parte comportamental com a parte digital. Se te conseguisses ver daqui a 10 anos, como é que te irias ver? Eu vejo muito daqui a 10 anos, não é? Eu vejo o reconhecimento, sabes que as pessoas, a gente faz muita coisa por dinheiro, não é? Como é óbvio, principalmente pessoas que vivem em momentos de escassez, como eu já vivi, momentos muito complexos de escassez, e nós não vemos mais nada, nós vemos só a parte financeira, não é? Porque temos que colocar o pão na mesa e temos que fazer algo que nos traga esse pão, essa comida, mas o principal ingrediente que te mantém a fazer aquilo que tu gostas de fazer é o reconhecimento e as pessoas não falam muito nisso, não é? Eu faço muita coisa porque sinto o apreço das pessoas, repara, eu tenho mais de 400 artigos publicados, tenho mais de mil vídeos também publicados e eu ganhei de zero. No entanto, cada vídeo, cada mensagem tem um comentário e isso a mim dá-me uma força incrível, porque é o reconhecimento dos outros no trabalho que eu faço de forma voluntária e gratuita, esporádica, espontânea. Então, aquilo que eu, se eu me vejo daqui a 10 anos, vejo-me desta forma, vejo-me a lançar um livro, provavelmente aqui na Biblioteca de Vila Regal de Santo António porque sou filho aqui desta terra, as pessoas de roda de mim, meus pais, não sei se castrarão se tiver é ótimo, já tem uma idade também avançada e dentro deste registro já tive essa experiência, foi uma experiência que eu gostei muito, de estar a lançar o meu primeiro livro rodeado da minha mulher e da minha filha na altura, agora já tenho outra cá fora e foi uma experiência muito gratificante e é uma experiência que eu quero repetir se possível anualmente, por isso é que se há algum registro que eu me possa ver é dentro deste registro. Estar a escrever, estar a partilhar mensagens e estar a sentir que a minha mensagem está a causar o impacto e a diferença que eu quero na vida das pessoas, que lhes é útil aquilo que eu estou a dizer. Não é só dizer por dizer, nem dizer para vender, é dizer para provocar o resultado. É isso que eu quero. Falaste-me aí numa situação de alguns momentos que aconteceram na tua vida menos bons e eu vou pegar numa questão de superação. A minha próxima questão tem a ver qual foi o momento mais difícil que tu tiveste na tua vida que te fez crescer. E o objetivo desta questão não é o momento que estás agarrado a ele, é o momento do passado e que tiveste que dar um passo atrás para a seguir dar dois ou três à frente. e qual foi a tomada de consciência desse momento. E porquê que eu te estou a colocar esta pergunta? Porque muitas vezes as pessoas que nos podem estar a assistir neste momento podem estar a passar pelo mesmo processo e a tua resposta pode ajudá-los a desbloquear a situação deles. Porque já passaste por isso. Sabes que... Como é que eu vou te responder isto e vou tentar... Eu prezo muito o equilíbrio familiar. Muito mesmo. Eu acho que o nosso porto da briga é a nossa família. E às vezes por nós não termos a capacidade de gerir esses momentos menos bons de escassez, de falta de dinheiro ou de desemprego ou de falência de uma empresa ou seja aquilo que for comprometemos aquilo que é o mais importante da vida que é a nossa família. Isso tem a ver com nós termos a lucidez e não definirmos as prioridades. O que é que é importante na tua vida? É a tua família sem dúvida nenhuma. Tu preservares o teu relacionamento com a tua mulher ou com o teu marido caso seja uma mulher que esteja a ver este vídeo é o mais importante de tudo. E muitas das vezes as coisas os desentendimentos acontecem os desacatos acontecem porque casa que não tem pão todos discutem e ninguém tem razão como se costuma dizer. então o importante é tu perceberes como é que tu podes preservar numa situação difícil numa situação de escassez o que é que é importante para ti de preservares no outro lado da tua mulher porque se a dois não é fácil eu acredito que sozinho é muito mais difícil e nunca passei por uma situação de separação não quero passar mas eu tive já momentos muito complicados na vida eu tive duas empresas no mercado tradicional tive uma empresa de consultadoria de gestão e outra de consultadoria financeira eu fui sócio sócio-gerente das duas e momentos difíceis foi quando as empresas faliram em que tu estás a construir algo e pensas que dali vai vir a tua sustentabilidade para a tua família para teres um futuro se calhar mais presente também e mais tranquilo a nível financeiro e depois tu vês que daquilo que tu construíste o empenho todos os esforços não digo que foram em vão porque serviam de grande aprendizagem mas viste que o caminho não era por ali e por muito conhecimento que tu tenhas por muitos livros que tu leias por muitas informações que tu encontras há uma coisa que é difícil de controlar que são os sentimentos todos nós sentimos coisas e os sentimentos digam o que disserem nós não conseguimos ter controle sobre eles se tu tiveres que chorar tu choras se tu tiveres que rir tu choras é inato ok? então tu não consegues controlar isto o importante é tu identificar e trabalhares depois sobre eles nunca comprometendo a tua estabilidade familiar foi sempre esse o meu foco tentar sempre deixar claro tentar sempre partilhar com a minha esposa que há um momento não é fácil mas juntos nós vamos conseguir ultrapassar e eu só sou a pessoa que sou hoje porque consegui também preservar esse momento de outra forma era difícil nem tu tens o discernimento mental para escreveres nem a capacidade nem a concentração eu acredito que seja muito difícil então as pessoas que atravessam momentos de separação acho que é o mais duro de uma vida é quando nós atravessamos um momento de separação as empresas fecham e abrem claro que dói como é óbvio porque tu veste ali sem chão um período de tempo mas se tu definires depois voltares a definir aquilo que queres para a vida voltares a escrever a reescrever até depois acabas por descobrir que não era aquilo o caminho o que é interessante às vezes o universo prega-te destas partidas ó Deus sei qual for a entidade que tu acredites de desviar do caminho tirar-te um tapete porque não era por ali não era para aquilo tu não desenhaste a tua vida para ires por aquele caminho só que fostes pronto foi uma experiência então tu tens que perceber isso eu hoje só sou aquilo que sou e faço o que faço porque as minhas empresas faliram porque tive momentos muito complexos financeiramente porque me fizeram voltar aqui para a internet para o marketing digital sem saber eu poderia dar voz às minhas escritas poderia dar voz à minha palavra através de um sistema de marketing digital que chegasse aos quatro cantos do mundo não é? vou pegar nas últimas três questões deste 1080 segundos uma tem a ver com um convidado que neste caso alguém que está a ver o nosso 1080 segundos e lançou a pergunta que uma vez mais é o Norberto Bernardes e a pergunta é a seguinte Alexandre podes fazer a pergunta ao Manero porque é que como chefe de família não arranjas um emprego tradicional tal como manda a tradição o que te move para fazeres o que fazes? é exatamente isso na pergunta está a resposta tal como chefe de família eu não posso arranjar um emprego tradicional porque o que me move para fazer aquilo que faço é a minha família não há nenhum sítio do mundo eu disse isto no início e volto a dizer porque é importante que as pessoas percebam não há nenhum sítio do mundo que consiga reunir estas três liberdades financeira, geográfica e temporal só o único sítio é a internet se nós dominarmos aqui a internet se nós percebermos como é que este mercado funciona e comunica se nós tivermos uma mensagem e conseguirmos empacotar esta mensagem e torná-la vendável digamos assim desejada por outras pessoas nós conseguimos ganhar aqui a nossa sustentabilidade é preciso perceber é preciso estar disposto a receber essas informações ter a humildade de as receber e a capacidade de seguir instruções e claro tudo aquilo que faço é só porque quero estar perto da minha família eu vim cá desfrutar deste momento chamado vida deste período chamado vida e quero ter uma vida preenchida uma vida cheia uma vida com sentido com significado como já disse aqui há pouco e isso só é possível porque eu faço aquilo que faço porque não sigo os padrões normais e tradicionais do que é que é um emprego do que é que é um um 9 a 5 ou um 9 a 7 segunda a sexta seja o que for não claro que não é fácil porque quando tu tens o controle sobre a tua vida e tu assumes essa responsabilidade também tens momentos muito bons mas também tens momentos muito muito fracos momentos muito maus não é maus eu não gosto de chamar maus são momentos menos bons os picos são picos muito elevados mas os vales também são vales muito fundos e o segredo está em tu saber gerir em que nada é eterno nada é para sempre nada como se costuma dizer e as pessoas procuram sempre aquela curva ascendente que nunca mais para isso não existe é preciso perceber que a nossa vida equipara-se muito àqueles monitores que fazem o registro da frequência cardíaca nos hospitais não sei se já reparaste ou anda para baixo anda para cima a nossa vida é exatamente como um monitor aliás há um livro que fala nisso que é os picos e vales do Dr. Spencer e o que é que ele diz ele diz exatamente isso quer dizer que nós temos que perceber que a nossa vida tem picos tem vales e o momento que estamos lá em cima temos que perceber que vamos estar cá em baixo também e a nossa vida acontece na gestão entre os momentos altos e os momentos baixos é aí que acontece a nossa vida e diz mais é assim que ela tem o sabor que tem porque senão era uma vida monótona sem sentido uma vida banal fútil não havia progresso não havia evolução nós só somos aquilo que somos porque conseguimos ultrapassar dificuldades porque senão não éramos aquilo que somos não tivesse uma mensagem para o mundo se essa mensagem não fosse de superação se não fosse de transformação como é que eu poderia impactar a vida de alguém se eu já não tivesse passado por um processo também menos bom da minha vida o que é que eu ia transmitir como é que eu conseguia tocar nas pessoas certo? preciso perceber isso se tivesses a possibilidade de... nos dias de hoje com a záfona que existe com o stress que existe de parar uma pessoa no mundo quem seria e qual a questão que lhe irias colocar? essa é muito difícil eu não sei se separaria alguém no mundo eu sou muito observador e antes de colocar as questões eu gosto de observar as pessoas o comportamento das pessoas e fico fascinado com talento provavelmente alguém com talento que me fascinasse e também lhes fizesse uma outra pergunta idêntica àquela que tu me estás a fazer o que é que o manteve a fazer aquilo que ele faz para que hoje pudesse mostrar ao mundo o seu talento eu costumo às vezes fico maravilhado ou estou aqui eu vejo pouca televisão minha filha vê mais o The Voice e às vezes fico maravilhado com vozes arrepia e fico emocionado porque fico maravilhado com talento pessoas que dançam bem pessoas que pintam bem pessoas que se expressam bem o talento mexe muito comigo e se alguma questão que eu pudesse colocar alguém com talento teria que ser dentro desta área uma pessoa talentosa seria mesmo porque como é que ela embora eu soubesse aquilo que ela iria responder mas como é que ela o que é que ela fez para ser aquilo que é quantas horas treinou quantos não os ouviu o que é que a fez manter no caminho ou seja mais ou menos dentro disto um livro de eleição para todas as pessoas que nos estão a ouvir já disse é os sete árbitros das pessoas altamente eficazes esse livro eu acho que é para ser lido é um must read um filme de eleição que tu não vai com a tua vida o clube dos peças mortes e quem foi a pessoa que passou pela tua vida que mais te ensinou e o que é a minha vida é uma coletânea de vários ensinamentos eu felizmente pronto ainda tenho por perto os meus pais e os meus gente queridos estão ainda a minha família está perto perdi recentemente um tio pronto também por pela idade por uma doença prolongada que também me ensinou muito mas felizmente todas as pessoas têm contribuído significativamente para aquilo que sou hoje e quando eu digo contribuído às vezes nós nos focamos só naquelas pessoas que nos ensinam hábitos de sucesso mas eu acho que o maior ensinamento está naquelas pessoas que nos transmitem práticas fracassadas daí a questão das verdadeiras lições de vida é fácil nós chegarmos aqui depois de superarmos as coisas e falarmos para uma audiência e dizer aquilo que fizemos mas eu acho como disse Jim Rohn uma vez eu acho muito mal que nós não tenhamos acesso a pessoas que nunca tiveram sucesso na vida e que fossem lá dizer o que é que eles fazem para que a vida deles seja um autêntico fracasso porque seria certamente uma mais-valia para aquelas pessoas não repetirem aquelas práticas ou repetirem sabendo as consequências que poderiam dali adivir então todas as pessoas à sua maneira têm-me transmitido uma mensagem todas elas Quais os três ensinamentos que a vida te deu? Nada é para sempre este é o primeiro nada é para sempre tens que perceber que tudo é passageiro o fracasso é passageiro e o sucesso também é passageiro os momentos bons são passageiros e os momentos menos bons também são passageiros o segundo ensinamento é desfrutar desses momentos estar presente nesses momentos bons e nos momentos menos bons porque fazem parte do teu crescimento e o terceiro ensinamento é mesmo a partilha desses momentos com as outras pessoas não guardar para ti esses ensinamentos tudo aquilo que tu recolhes só faz sentido quando passas aos outros e esses ensinamentos causaram também a diferença na vida das outras pessoas a minha última questão a minha última questão e bônus tem a ver com as pessoas que nos estão a assistir ou todas as que poderão estar a assistir no futuro quais as principais dicas que tu lhes darias hoje e as principais dicas que tu darias às futuras gerações vamos lá ver eu disse há pouco e continuo a dizer tu tens que identificar o primeiro passo é tu identificar aquilo que gostas de fazer fala-se muito pouco nisto mas nós somos formatados dentro de um sistema e não venho cá falar nele nem pouco mais ou menos o sistema que temos e ainda bem que o temos também porque somos formatados para seguir uma doutrina para seguir um sistema para seguir uns ensinamentos para irmos para a escola para estudarmos para irmos para a universidade e nos formarmos sem perceber às vezes nessas fases o que é que nos apaixona nós vamos atrás daquilo que nos dizem como eu ia eu ia para a escola eu acho que é difícil e hoje compreendo isso alguém com 17 ou 18 anos saber o que quer da vida quando a gente diz a um jovem o que é que ele quer tirar é que ele é um tiro de sorte às vezes a gente vai para a universidade e tira um curso de direito ou tira um curso de medicina ou tira um curso tudo bem são cursos que acabam depois por a parte financeira ou não mas na maior parte dos casos a parte financeira vai colmatar o teu gosto ou a falta do teu gosto porque estás a ganhar e tu pensas opa ok sou advogado sou bem pago as pessoas respeitam quer lá saber gosto de leis ou não gosto olha tenho que estudar mas também sou advogado isto é muito mau porque tu poderias ser muito mais produtivo criativo e contagiar-os muito mais as pessoas se identificasses aquela chama que viestes cá passar aos outros às outras gerações então eu acho que é isto as pessoas nunca nunca deixam de procurar aquilo que realmente gostam de fazer nunca deixam de procurar a sua chama interior a sua paixão ela existe ela está presente pode ser pintar quadros pode ser falar para pessoas pode ser dançar pode ser cantar pode ser cabeleireiro pode ser o que for pode ser qualquer expressão mas nunca nunca deixem que essa paixão morra com vocês atrás de um ordenado atrás de um salário ou atrás de um canudo ter formação é bom é recomendável nós tínhamos a nossa formação académica temos confronto com outras pessoas com outras culturas com outras formas de estar e também evoluímos outros níveis mas mesmo assim não deixam que as vossas paixões se escondam atrás de um canudo ou atrás de um salário é só isso foram 1080 segundos como o Manuel Manero se quiserem colocar alguma questão ao Manuel é muito simples basta enviar um e-mail para a esc arroba 1080segundos.com irei direcionar esse e-mail ao Manuel e será ele o próprio responder às vossas questões a ti Manuel só tenho a agradecer por este esta horinha e dez minutos bem passada obrigado pela tua experiência que partilhaste ao longo deste tempo e não sei se queres deixar alguma palavra mais para os nossos convidados não é só agradecer a ti Elchan em primeiro lugar reconhecer o fantástico trabalho que estás a fazer dar voz às pessoas que que tenham uma mensagem para partilhar com o mundo eu só sou uma delas mas tenho em querer que existam muitas pessoas com histórias que são boas ou melhores do que a minha e que merecem ser ouvidas merecem ser partilhadas e obrigado a ti por teres esta iniciativa por teres esta coragem por teres esta exposição certamente que estás a ajudar muita gente embora tu às vezes já saibas porque começa-te a chegar também o feedback das pessoas mas eu estou em querer que estás a ajudar muita gente que de forma silenciosa e escondida está a te observar e estás a sentir grata é verdade estás a sentir grata por tu teres tido a coragem de criares este canal e esta iniciativa obrigado pelo convite obrigado a todos e até o próximo 1080 segundos com o novo convidado já amanhã às nove da noite aqui no youtube e no site www.1080segundos.com obrigado Manuel e até o meu próximo obrigado 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 tchau 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 tchau